Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E com uma nova semana se iniciando ali, a gente precisa se preparar, né? Pra falar de mais novidades no mundo game. Eu como falo pra vocês aqui direto, os lançamentos não param, tá? Isso quer dizer que tem muito jogo novo chegando em breve, e que pode deixar nossa sede de jogatina cada vez mais alta. E pra realçar melhor esse tanto de lançamentos, hoje a gente vai falar sobre jogos novos que vocês precisam conhecer. E que inclusive, já tão chamando a atenção de muita gente. Então vem comigo, pra gente ficar por dentro de tudo, porque o vídeo só começou. Já vamos iniciar falando do anúncio incrível do melhor simulador de corridas de motos do mundo, que agora anunciou a sua próxima etapa com o Ride 5. Programado pra ser lançado só na nova geração de consoles e no PC, o jogo tá com a intenção de ser lançado no dia 24 de agosto de 2023. Com mais de 200 motos diferentes, além de 35 pistas oficiais, e agora trazendo o modo de tela dividida pra você poder jogar com algum amigo no multiplayer local. Entre eventos Endurance e uma jornada desafiadora pela frente, o Ride 5 nos dá a sensação incrível de conquista. Tem uma campanha onde você vai ali subindo de nível, de classificação, dominando máquinas diferentes e, claro, acelerando o conteúdo. Nossa próxima aventura se passa em um mundo futurista, cheio de ação e adrenalina. Depois de ter sido anunciado há um tempo, Project M divulgou seu novo trailer com aspectos claros de gameplay, onde o mundo do jogo mostra partículas informativas que se assemelham muito ao universo de Detroit Become Human. Essa mistura de elementos interativos promete uma experiência cinematográfica, onde as suas decisões podem fazer toda a diferença. Projetado no Unreal Engine 5, o jogo tem muitos pontos fortes na sua produção. Entre muitos deles, teremos gráficos e narrativas incrivelmente envolventes, com tecnologias avançadas em 3D e captura de efeitos visuais, fazendo com que o game se torne algo ainda mais promissor. A informação que existe na realidade atualmente determina como o mundo vai acontecer. Sendo uma das maiores promessas do mundo gamer, também, Everywhere promete balançar as estruturas do entretenimento, hein, pessoal? Direcionado pela grande lenda chamada Leslie Benzes, o estúdio A Build a Rocket Boy mostrou mais um trailer teaser desse projeto que parece incrivelmente bem feito. Desenvolvido no Unreal Engine 5, os jogadores vão controlar um personagem que parece estar envolvido com uma inteligência artificial que acaba perdendo o controle desse domínio. Mind's Eye é uma experiência interna do Everywhere e nos dá o vislumbre de uma liberdade impressionante, não só de exploração, como também de formas criativas dentro do jogo, onde as suas diversas formas de abordagem contam com narrativas profundas e muito, muito promissoras. Esse jogo aqui promete ser um grande concorrente de GTA, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo específico sobre ele e sobre toda essa promessa. Se vocês quiser conferir de forma mais detalhada, vai aparecer no card aí agora. Desenvolvido pela Ubisoft, o próximo título parece que teve uma recepção ali bem calorosa e um tanto interessante na sua forma de gameplay, tá, pessoal? Que se assemelha muito ao Raybon 6, só que tem uma ideia ali até formidável, né, de competir diretamente com Call of Duty. Na Twitch, o jogo já vem recebendo críticas extremamente positivas. Isso mostra que a Ubisoft parece ter acertado em cheio numa produção que pode balançar as estruturas dos jogos FPS multiplayer. No começo de tudo, ele não parecia tão da hora assim não, mas depois da beta fechada acontecer, tivemos ali um olhar mais amplo sobre essa experiência. O jogo se passa em uma versão futurista dos Estados Unidos, em combates frenéticos de 6 contra 6. Só pra se ter uma ideia, o beta fechado superou Warzone 2 e Modern Warfare 2 na quantidade de pessoas assistindo, alcançando a marca de mais de 50 mil espectadores ao vivo. Do it, die time! Stop the package, and that's all she wrote! Burn! We're facing mission failure, agent. Target neutralized. Unequivocal victory achieved. Baseado em um FPS com envolvimentos de magia, Immortals of Even fala sobre uma jornada ferrenha, sobre a conquista definitiva do poder mágico. Jogado em primeira pessoa, os jogadores vão se aventurar por uma jornada em um mundo aberto, enquanto enfrentam desafios frenéticos em combate acelerado. Essa história nos coloca na pele de Jack, que acaba se unindo a uma ordem de elite de magos pra tentar salvar o mundo que se encontra à beira do abismo. Programado pra chegar somente na nova geração de consoles, essa aventura foi prevista pra chegar no dia 20 de julho agora, em 2023. Stop! Let's move! You walk towards your Doom. Doom and I are old friends. Your sigil will help you focus your magic. Prevent it from killing you. I found a child whose new powers could make them a threat to the kingdom I protect. Com a promessa do lançamento pro dia 16 de junho desse ano, o Park Beyond retorna com a experiência viciante que a gente tinha nos clássicos roller coasters. Dessa vez, os jogadores terão uma liberdade ainda mais ampla de construção, criação e customização dos seus parques de diversão. Uma coisa bacana é a amplitude de criações que o jogo te oferece, tá? O game vai ter uma infinidade de possibilidades, seja na construção de uma barraca alimentícia, como também na variedade opcional de montanhas russas e outros brinquedos. Eu vou ser bem sincero que quando eu era meio adolescente ali, galera, eu jogava muito desse tipo de jogo aqui. Eles me prendiam por horas e horas, igual Cities Skylines. Então eu confesso que essa ideia do Park Beyond tem me chamado muito a atenção. Ainda mais sabendo que o jogo vai ter suporte total ao 4K, com gráficos incrivelmente detalhados. E aí, galera, esses foram apenas alguns dos jogos que eu queria compartilhar com vocês. E essa semana, vocês seguram as pontas aí, porque tem muita novidade relacionada a jogos novos ainda e promissores que eu quero compartilhar. Fechou? Fiquem ligados, porque tem muita coisa interessante pra gente jogar. E aí, tem algum da lista que você mais gostou em especial? Deixa nos comentários aí, bora lá ficar por dentro de tudo. E claro, né, não esquecer de jeito nenhum do like grandioso aqui embaixo. Se você ainda não é um inscrito, bora lá se inscrever então e ficar por dentro de todos os vídeos em primeira mão aqui do canal. Beleza? Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. 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 Falou.